Olá meus amigos e minhas amigas de Pernambuco e do Brasil, estamos começando a partir desse instante aqui na TV Nova, o programa Diálogo. E hoje a gente dá sequência na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos que vão disputar a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapos. A nossa sabatina de hoje é com a pré-candidata do Partido Progressista, o PP, Clarissa Técio. Clarissa Técio, guiada desde o berço pelos valores cristãos e pelo amor ao Brasil, ela é radialista, teóloga de formação e encontrou na vida pública o caminho para transformar a vida da população. Em Jaboatão dos Guararapos, Clarissa construiu a sua família e iniciou a sua vida pública, abraçando obras de assistência social através de projetos voltados para crianças necessitadas, ações cívicos e sociais em comunidades carentes e principalmente a estruturação da associação Jet Semeni, através da qual foi criada a Casa de Recuperação Nova dos Pais. Combativa é uma defensora incansável da vida desde a concepção, a preservação dos valores de família e a proteção da fé cristã, carregando consigo os seus princípios e em cada espaço que ocupa procura defender esses princípios. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em suas duas legislaturas, ocupou lugar de destaque, enquanto autora da lei que garante atendimento prioritário às pessoas com doenças raras na rede de saúde pública e privada de Pernambuco. Na vida pública, Clarissa sempre cuidou e priorizou a vida do jaboatonense, destinando emendas como 100 mil para o Hospital de Jaboatão em Prazeres, 200 mil para a Casa Esperança, 98 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, de 400 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, 400 mil para a Secretaria Municipal de Saúde e 400 mil para a compra de ambulâncias, sendo deputada federal mais votada de Pernambuco nas últimas eleições. Clarissa, hoje, está licenciada para dar atenção exclusiva à sua missão em Jaboatão dos Guararapes. Mas ainda, como deputada federal, ela enviou milhões de reais de recursos para Pernambuco e em especial para Jaboatão, com destaque para emendas de construção de encostas, para guarda municipal, saúde e esportes. E não para por aí. Clarissa destinou emendas pagas de um milhão de reais para o hospital de Jaboatão, prazeres um milhão e duzentos, para o memorial Guararapes, quinhentos mil para o hospital geral de Jaboatão Velho e dois milhões para a maternidade Rita Barrada, para assistência social e o Instituto Perrone, mais de 250 mil. Na Câmara de Deputados, Clarissa é titular da Comissão da Previdência e Assistência Social Infância e Família e suplente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sua dedicação se estende à criação de projetos de lei que asseguram os direitos de pessoas com deficiência, reafirmando todos os dias que o seu compromisso é com todos os segmentos da população de nosso Estado. Um dos sonhos, enquanto pré-candidata à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, é criar o Hospital Maternidade Municipal da Mulher, que oferecerá atendimento obstétrico e realizará partos naturais e cesarianas, garantindo atendimento digno e humanizado para as futuras mamães, assegurando o direito de dar à luz em Jaboatão dos Guararapes, nas duas modalidades. Além de mãe, esposa, filha, Clarissa é mulher e deseja fazer a diferença na política, trazendo para Jaboatão dos Guararapes coragem, verdade e diálogo. E as mudanças que a população tanto anseia e merece. Eu não poderia começar o programa sem dar destaque, eu pedirei para o pessoal da produção, se puder mostrar, eu vou agradecer muito. Eu queria que vocês mostrassem o pé de Clarissa Tessio, porque me chamou a atenção, está todo melado de barro aqui. Já veio de alguma andança em pleno barro em Jaboatão dos Guararapes? Deputada, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Pedro Paulo, é um prazer estar aqui no dia de hoje, agradeço muito o convite, a oportunidade que nos dá de falar sobre a cidade de Jaboatão, cidade que eu amo. Saudar a todos que estão em casa, nos assistindo, nos acompanhando. E é isso, vim de roupa de guerra, vim a caráter, vim com o traje específico de quem precisa andar todo dia para o Jaboatão. E essa mensagem aqui que eu quero trazer para cada um dos que estão em casa, essa é a mensagem que eu tenho levado por onde eu vou. Eu vim já de uma outra agenda, porque eu tenho muita pressa, eu tenho pouco tempo para apertar a mão de cada jaboatonense, olhar nos olhos e falar sobre a esperança da mudança de verdade que o Jaboatão precisa. E também para mostrar que esse é o verdadeiro Jaboatão, é o Jaboatão da lama, é o Jaboatão que não é mostrado na propaganda. E aí vale lembrar que a prefeitura do Jaboatão gastou 15 milhões de reais em propaganda, só no ano passado, para mostrar uma cidade completamente maquiada, a cidade que não é a verdadeira cidade que o jaboatonense vive. Então a realidade é essa, o povo jaboatonense pisa na lama, não tem dignidade, as mulheres não podem usar uma roupa adequada, um sapato adequado, feminino, porque elas têm que se submeter a ir, por exemplo, num posto de saúde, pisando na lama. Eu vim agora da comunidade do Pavão, a comunidade do Pavão que fica ali na área de Curcurana. Talvez muita gente escute e nem saiba onde fica exatamente, mas já é a segunda vez que eu estive lá, conversando com a população, inclusive disseram que foi a primeira vez que um político esteve lá, e principalmente como pré-candidato a prefeito, para abraçar o povo, porque eles ali, como muitos jaboatonenses de comunidades distantes se sentem esquecidos, então eu vim de lá, conversando com cada um, inclusive conversei com Paula, a mãe da Valentina e do Pedro, que são duas crianças autistas que estavam lá numa situação deplorável, uma situação de extremo abandono. Crianças autistas de nível severo, o menino tinha um autismo de grau 2 e um retardo mental também, segundo informou a mãe, precisando de cirurgia, precisando de acompanhamento, precisando de terapia, precisando de medicação, e ela sequer consegue sair de casa. Lembrando que Jaboatão não está em período de chuva nessa área que eu fui, mas é sempre assim, os 365 dias do ano é essa lama aqui, independente se choveu ou se não choveu. Então é para isso que eu estou em Jaboatão, é por isso que eu sou pré-candidata, para mudar a história, para mudar a realidade desse povo. Muito bem. Eu quero liberar já o nosso WhatsApp para quem quiser fazer perguntas, é o 34315698. Vão estar conosco também hoje para participar do programa e me ajudar aqui para fazer perguntas. O Elton Ribeiro, do blog Ponto de Vista. Boa tarde para você, Elton. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde a todos que estão assistindo, dando essa audiência que é o seu programa. Boa tarde, deputada Clarissa Tessoa, também a colega Dani. Dani Amorim, jornalista, ela é da agência Espalha Comunicação. Ela atua na área política já há algum tempo, ela escreve para diversos blogs na área política e hoje está com a gente também para ajudar na entrevista. Boa tarde para você, Dani Amorim. Boa tarde, Paulo. Boa tarde também ao meu colega. Boa tarde para a candidata Clarissa Tessoa e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu já começo lhe parabenizando por estar levando a comunicação responsável, a comunicação séria e pela expansão da TV9. Então, parabéns. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu começo com você, Dani. A tua primeira pergunta. Vamos lá. Pré-candidata. A senhora já possui uma trajetória bem consolidada, de destaque na vida pública, seja como deputado estadual, seja como bem Pedro Paulo falou no início do programa, que foi a deputada federal mais votada de Pernambuco. Então, por que entrar nessa missão? Por que a senhora quer ser prefeita de Jaboatão, fazer essa disputa agora no executivo, que já tem, como eu bem disse anteriormente, uma carreira no legislativo tão bem consolidada? Boa tarde, Dani. A resposta é a seguinte, eu não sou eu apenas que quero ser prefeita de Jaboatão, é o povo de Jaboatão que quer e o povo de Jaboatão também que precisa, que pede, que clama. E por falar de clamar, eu me lembro recentemente do Douglas, lá da comunidade também, que eu acabei de citar, de onde eu vim agora, da comunidade do Pavão, que nos abraçou e um vídeo que repercutiu bastante porque nós registramos esse momento do clamor de Douglas, que é o clamor da comunidade do Pavão, é o clamor das muitas comunidades esquecidas em Jaboatão, pedindo um socorro, pedindo uma urgência. Então, veja só, eu estou ali em Brasília, fui eleita a deputada estadual mais votada, mulher mais votada em Pernambuco. Graças a Deus, isso é fruto do reconhecimento do nosso trabalho como deputada estadual, ali na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Também, conseguir chegar até Brasília como deputada federal, não foi uma eleição fácil, mas estamos ali representando os interesses do povo pernambucano. Mas, Jaboatão é a cidade que eu amo, é a cidade que eu cresci, é a cidade que eu criei as minhas filhas, é a cidade que eu conheci o amor da minha vida, o pastor Júnior Tess, que hoje é deputado estadual, é a cidade que eu me casei, é a cidade que eu quero continuar morando o resto dos meus dias, é a cidade que eu quero criar minhas netas e meus netos, só que eu estou vendo a nossa cidade sendo destruída, a nossa cidade com a gestão incompetente que está destruindo a nossa saúde, a nossa educação, a infraestrutura, a cidade, Paulo, que você conhece, pois você já foi candidato há alguns anos e conhece a cidade de Jaboatão e sabe que ela precisa de um gestor sério e que de lá para cá ela só vem sendo cada dia mais destruída, sucateada. Então, eu vi esse ano a oportunidade da gente mudar essa história. Eu me licenciei recentemente de Brasília, me afastei do meu cargo de deputada federal para me dedicar exclusivamente à minha cidade de Jaboatão. Eu não estou recebendo salário por isso. Eu vi a necessidade, porque toda semana eu precisava pegar um avião para Brasília, eu passava a semana fora. Só que eu preciso chegar a cada jaboatonense, eu preciso mostrar que Jaboatão tem jeito, eu preciso resgatar a autoestima desse povo, a esperança de uma mudança nessa cidade, porque já faz tanto tempo, é agora essa gestão, a outra que passou também. E o povo já está cansado, o povo já nem tem mais esperança e quando ouve falar de política, nem quer mais saber de política. Então, a partir do momento que eu consigo alcançar o coração dessas pessoas, falar e olhar nos olhos delas, a gente vê o brilho voltar, a gente vê o sentimento de que algo é possível, de que é possível ter um remédio no posto, de que é possível estar numa fila de espera hoje com mais de 3 mil crianças autistas para serem atendidas pela rede pública, mas é possível sair dessa fila de espera e um atendimento a uma criança autista se tornar realidade. Então, esse brilho é resgatado, ele é restaurado e é por isso que eu não me canso, eu acordo todo dia disposta, vou dormir tarde, acordo cedo, é com o pé na lama mesmo, vim aqui de bota e estou com a bota cheia de lama porque vim da rua e fiz questão para mostrar essa mensagem mesmo. É por isso que eu sou pré-candidata a prefeita de Jaboatão dos Guarará, porque eu acredito na minha cidade e acredito na mudança dela. Muito bem, Wellington Ribeiro. Deputada, Jaboatão é uma cidade atípica quando a gente compara com outras da região metropolitana. Existem vários jaboatões dentro de um só. Tem o Jaboatão ali já dos curados, o Jaboatão ali da Moribeca, o que é mais próximo da questão do litoral, enfim. E é um desafio muito grande para qualquer que seja o candidato. A senhora se sente preparada para isso? Existe já também a conversa com equipe, com especialistas para montar um plano de governo e estarem numa possibilidade de eleição sua, técnicos capazes de lidar com esse suporte? Com toda certeza, Wellington, boa tarde. Nós estamos todos os dias nas ruas ouvindo a população e transformando isso no nosso projeto de governo. E a gente tem se reunido periodicamente e frequentemente com engenheiros, com técnicos nas diversas áreas. A gente tem se reunido com médicos, também com policiais militares, coronéis, enfim. A gente está, professores, a gente está montando uma equipe. E tem muita gente boa também chegando que está sentindo os ares de renovação, de mudança, que está sendo atraído para o nosso grupo. Estão chegando para montar e cooperar ainda mais com o nosso plano de governo. Então, a gente sabe os caminhos. Eu tenho experiência também como deputada federal e eu sei que ninguém governa sozinho. Cada gestor, cada líder, vamos dizer assim, ele tem que ter a competência de colocar cada pessoa nos seus lugares específicos, cada técnico no seu lugar específico para trabalhar. E, acima de tudo, pessoas que amam a cidade, pessoas que têm compromisso, pessoas que têm honestidade também, que isso é um pré-requisito para quem quer estar ao meu lado, é ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa honesta. Então, com toda certeza, isso a gente já vem fazendo. Temos muitas propostas, muitos projetos. A gente sabe a dor do jaboatonense e sabe também como curar essa dor de jaboatão. O jaboatão está doente, mas nós temos o remédio. Vamos apresentando as pílulas aos pouquinhos. Inclusive, eu gostaria de convidar todos que nos assistem a me acompanhar nas redes sociais. Estou no Instagram, estou no YouTube, estou no Facebook também. Se você quiser conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, das nossas propostas, do que a gente tem para a nossa cidade amada de Jaboatão dos Guararapes, com toda certeza você pode nos acompanhar através das redes sociais. Pedro, já que ela falou sobre apontar caminhos, a pílula para essa doença que a senhora cita que vivencia Jaboatão, um dos desafios também enormes e preocupantes, Jaboatão dos Guararapes, se deve à questão da violência. Como é que você pretende enfrentar? A violência é algo realmente que tem preocupado muitos gestores. A gente sabe que a gente não... Ainda ontem, só para ilustrar, mataram um pré-candidato a vereador lá, né? Exatamente. Foi uma notícia aí que repercutiu. A gente, inclusive, já expressou a nossa solidariedade. Mas essa é a situação de Jaboatão. Os gestores, sejam pré-candidatos ou até os próprios prefeitos, já estão falando bastante sobre a necessidade de ter uma segurança própria mais adequada. Por exemplo, quando eu nasci, lá no Hospital da Polícia Militar, em 1984, o efetivo da Polícia Militar de Pernambuco chegava a aproximadamente 15 mil homens. Hoje, praticamente, esse efetivo, Pedro Paulo, ele continua o mesmo. Então, os prefeitos e os pré-candidatos que estão formando os seus projetos de lei, já... Perdão. Os seus propostos de governo, já estão percebendo a necessidade de intervir, de fazer algo, de realmente ter essa autonomia para gerir a segurança da sua cidade com medidas mais eficazes. Então, é uma das áreas que nós estamos falando fortemente e que é uma área também que mexe muito comigo. Eu estudei na escola, no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco. Meu pai é o Coronel Técio, Coronel da Polícia Militar. Então, a segurança é algo que está dentro da gente, está no sangue mesmo, sabe? E ele tem se mobilizado muito nessa questão. Eu estive recentemente também com ele, juntamente com o sindicato da Guarda Municipal de Jaboatão. Eles nos convidaram para a gente fazer uma reunião para falar sobre a Guarda Municipal, que é uma das nossas... Com toda certeza, o nosso olhar está sensível a essa causa. Hoje, em Jaboatão, nós temos, em média, 220 guardas municipais. Isso é um absurdo para uma cidade de 644 mil pessoas. De acordo com a lei que rege os servidores da Guarda Municipal, a Lei 13.022, ela diz que nós deveríamos ter, em média, para cuidar da população e do patrimônio de Jaboatão, 1.200 a 1.400 guardas municipais, mas nós só temos 220 homens e mulheres. Esse é o efetivo da Guarda Municipal de Jaboatão. Então, a gente precisa aumentar esse efetivo e nós estamos olhando as possibilidades de fazermos isso. Vamos também equipar a Guarda Municipal, fazer esses homens terem segurança nos seus equipamentos, aumentar o número de viaturas também, armar a Guarda Municipal, que isso também é uma pauta muito sensível. Muita gente, quando escuta isso, recebe a notícia e diz, mas como assim armar a Guarda Municipal? Isso não é uma pauta nem de direita nem de esquerda, isso é uma pauta extremamente necessária. Porque, às vezes, as pessoas escutam assim, e acham que o prefeito vai pegar, vai comprar um monte de pistola e vai colocar na mão dos guardas municipais. Não! A Guarda Municipal vai ser preparada para isso. Assim como é um policial militar, os guardas municipais serão preparados para portarem uma arma para a sua segurança e para a segurança do jaboatonense. Eles irão se cuidar e irão cuidar do jaboatonense. Veja, nesta reunião, eu conversei com a Letícia, que ela faz parte da Guarda Municipal, da Patrulha Maria da Penha, que é a patrulha que cuida da violência contra a mulher. E ela disse que passa por momentos terríveis, porque, por exemplo, ela vai lá atender uma ocorrência onde uma mulher está sendo agredida pelo seu marido, chega lá, o homem está embriagado, está violento, vai partir para cima dos guardas municipais que chegam para proteger. Como eles vão se proteger? Como eles vão proteger a vítima daquela ocorrência? Então, a gente precisa armar a Guarda Municipal, fora as ações preventivas, que a gente investe na juventude, nos esportes, enfim. Temos muitas propostas, sim, e segurança é uma das coisas que a gente vai garantir com toda a certeza em Jaboatão. Nosso WhatsApp permanece livre para sua participação, 34-31-56-98. Nós agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o diálogo. Hoje, na Sabatina, com a gente, a pré-candidata à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes pelo Partido Progressista, o PP, Clarissa Tesso. Já, já a gente volta. Estamos de volta com o nosso diálogo. Hoje, recebendo a pré-candidata do Partido Progressista, o PP, Clarissa Tesso, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Já tivemos aí o primeiro bloco. Quem quiser fazer perguntas, o telefone é o 34-31-56-98. Eu quero abraçar você que está nos acompanhando em todo o estado de Pernambuco, no canal 22.1, em Jaboatão, Olinda, Recife, toda a região metropolitana, no canal 22.1. TV aberta, gratuita, também neste mesmo canal, nas cidades de Arco Verde, Vitória de Santo Antão, Goiânia, Limoeiro, Passira, Cortês, Sairé, Palmares, Rio Formoso, Triunfo, em Caruaru, no canal 25.1, também em Garanhuns, no 25.1. Canal 31, em Gravatá, canal 46, em Ipojuca. E através da TV por assinatura, na NET TV Claro, TV por assinatura, você também assiste a programação da TV Nova. Através dos nossos aplicativos, você entra na loja de aplicativos, baixa gratuitamente, procura lá TV Nova, e de qualquer lugar você acompanha a nossa programação. E eu gosto muito de citar o Sol TV, que é um aplicativo que está presente em 196 países, levando o nosso sinal para 196 países. Então, aonde você estiver, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso WhatsApp permanece livre, é o 3431 5698. Já, já a gente volta com as perguntas do WhatsApp. Vou para você, Dani, vamos lá. A senhora, num bloco anterior, falou sobre uma área muito sensível, que é segurança. Mas tem outra área também, inclusive a senhora está com a bota cheia de lama, que é sobre alagamento, que é um tormento para a população. Somente o Jaboatão, que é uma cidade de vários altos, em costas, né? Temos também um problema da Lagoa do Náutico, da famosa Lagoa do Náutico. Então, quais são as suas propostas em relação a essa área de alagamentos que atingem tantas pessoas? Alagamento é um problema histórico em Jaboatão. Todo prefeito que chega na cidade, chega e não resolve o problema do nosso povo. E, inclusive, né, essa mensagem que a gente tem passado o tempo todo, que Jaboatão está vivendo debaixo da lama. Eu estive recentemente na comunidade de Portelinha e o que a comunidade lá fala é que são chamados de porcos. Eles são chamados de porcos porque vivem na lama o tempo todo, chovendo ou deixando de chover. Mas a gente sabe que não é só lá em Portelinha. Eu morei em Jardim Piedade, assim que me casei. E eu tenho registros logo no início do meu casamento. Morei ali na São Sebastião, no edifício Cristo Rei, ao lado da delegacia de Jardim Piedade. E eu tenho registros com o meu esposo da água chegando praticamente em cima do joelho. Não é? Muita água mesmo. Quando chove, essas últimas chuvas, nós andamos na comunidade ali na Sapolândia. O pessoal estava andando de bote. Na Sapolândia? Isso. Então, você conhece. Mas Sapolândia eu não conheci por esse nome, não. Onde fica isso? É porque é um problema crônico de Jaboatão que a gente o tempo todo vê o povo falando, falando e as comunidades mudam de nome o tempo todo. E a gente sabe que... Pronto, recentemente... Sapolândia é na Muribeca. A gente sabe, por exemplo, tem ruas que... A gente estava recentemente lá em Sotave. Metade da rua era João de Deus e metade da rua era Sotave. Então, é uma das coisas também que a gente precisa estudar e resolver a situação de Jaboatonense, porque muitos não sabem nem onde vivem. Exatamente onde estão. Pois bem. Então, voltando para a questão dos alagamentos, a gente precisa resolver essa situação. E a gente está conversando com engenheiros, com técnicos, porque eu quero aqui, inclusive, mostrar aqui também um vídeo que recentemente... Eu não sei se vai conseguir chegar aqui, mas esse vídeo viralizou de um homem entrando dentro do bueiro para tentar resolver aqui a situação. Sabe por que ele estava fazendo isso aqui? Porque... Acho que a câmera está conseguindo pegar um pouquinho. Isso aqui é um Jaboatonense, isso aqui é um Jaboatonense que entrou dentro de um bueiro para poder resolver uma situação e alagamento dentro da sua casa. Certamente estava indo fezes, urina, doenças para dentro da sua casa e ele precisou salvar a sua família. Quando a gente fala em defesa de família, é isso aqui que a gente defende, a dignidade da família, da mãe, dos filhos. Isso é defender a família, é defender que o povo de Jaboatão não precise passar por essa situação. A gente sabe que a água, ela escoa ali, por exemplo, em torno da Lagoa Olho d'Água, porque a lagoa está completamente cheia de lama. E nenhum prefeito chegou em Jaboatão para mudar essa história da Lagoa Olho d'Água, popularmente conhecida como Lagoa do Náutico, que é a maior lagoa natural na área urbana. É a lagoa que nós temos lá em Jaboatão. Então, aquela lagoa, ela precisa ser desassoreada, precisa fazer um trabalho forte. E a gente já está conversando com a iniciativa privada. A gente vai fazer o povo voltar a acreditar que a história do povo ao entorno da Lagoa Olho d'Água vai ter ali um equipamento muito forte, um lugar para curtir, um espaço de lazer. Será que a gente pode imaginar ali aquele lugar habitado com prédios, com quadras, com a pista de Cooper, com uma tirolesa, com um pedalinho, por exemplo, dentro da nossa lagoa? E isso também vai resolver uma parte muito grande do problema de alagamento, além de movimentar a nossa economia de uma maneira extraordinária. Então, é um dos pontos, a gente sabe que esse problema de alagamento não se resolve apenas com uma medida, é uma das medidas. A gente sabe também que faltam muito coisas básicas, Pedro Paulo, como a macro-drenagem, a micro-drenagem também, as canaletas entupidas, os canais também cheios de lama. A gente está vendo isso o tempo todo por onde a gente anda em Jaboatão. E isso é algo que a gente precisa intensificar, esse trabalho de tirar essa lama, de desentupir, para que a água possa correr no seu percurso, no seu fluxo normal. Estamos estudando também as bacias de contenção, que é um modelo que vem lá de São Paulo. E lá funciona, como eu disse, não é uma medida que resolve o problema no todo. São várias medidas. E isso é uma das, porque a água vai escoar para essas bacias de contenção. Lá em São Paulo tem 22 bacias dessas. Então, quando chove, a água desce para essas bacias e ficam nesses reservatórios. Então, é a água que não vai para a avenida, é a água que não vai para a casa das famílias, é a água que não vai alagar o comércio, é a água que vai para aquele local específico. Então, a gente está se reunindo, as nossas propostas, elas vão alcançar, já estão alcançando, e vão alcançar todos os dias o nosso povo de Jaboatão. É por isso que eu não posso parar, é por isso que eu preciso estar na rua, é por isso que eu me licenciei de Brasília, que eu deixei o meu mandato por um tempo para alcançar cada um dos jaboatonenses, para levar cada uma das nossas propostas, seja na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, enfim, na cultura também. E a gente tem muita coisa para apresentar, o que a gente não pode continuar permitindo que Jaboatão continue nas mãos de quem está hoje. Porque hoje nós temos dois lados. Essa é a eleição onde nós temos dois lados. É o lado da mentira e o lado da verdade. O lado da mentira, hoje, está aí, passou oito anos em Jaboatão, porque o grupo é o mesmo, é o mesmo grupo, oito anos, na cidade, a segunda cidade mais rica de Pernambuco, que é Jaboatão, passou oito anos e quer continuar no poder. E a gente sabe que tem muito dinheiro, tem maquiado a nossa cidade, contando mentira, e esse é o lado da mentira. Tem outra mentira também, a mentira que passou há oito anos atrás, e agora está com discurso de mudança, querendo voltar também, contando mentiras. Já teve oito anos, teve a oportunidade, já passou pela cidade contando mentira e está contando novas mentiras. Então, o lado da verdade é o que a gente tem apresentado. Isso aqui é a verdade de Jaboatão, não é a propaganda, não é os 15 milhões que foram gastos para dizer que Jaboatão está bem, não. 15 milhões gastam em propaganda só no ano passado. Essa é a verdade que a gente está apresentando ao nosso povo. Mas eu espero, Pedro Paulo, muito em breve poder chegar aqui e apresentar, viu? Poder vir de lá de Jaboatão, bem vestida como o seu programa, ele merece, com salto alto, com a roupa adequada, e esse futuro está bem próximo. É essa esperança que a gente tem levado para o Jaboatão Nesse. Tem mais uma pergunta aqui, chegando pelo 34, 31, 56, 98, da Leila Nery. Está assistindo o programa, manda um abraço para todos, diz, boa tarde, estamos prestes a reiniciar as aulas nas escolas públicas e particulares de ensino. O assunto, e é um assunto que interessa a todos, a educação nas escolas e, em especial, a educação inclusiva, tema pertinente para as famílias que têm estudantes com deficiências, professores e toda a sociedade em geral. Qual é a sua proposta para a educação, candidata? A pré-educação, nós temos muitas, né? Eu tenho uma filha com 14 anos, que é a minha clarinha, e tenho uma filha também com 8 anos e sei as necessidades delas. Eu costumo dizer sempre, eu olho para minhas filhas todos os dias e elas também são um dos principais motivos para que eu esteja pré-candidata hoje em Jaboatão. Eu quero um dia, Pedro Paulo, que as minhas filhas, elas sejam um exemplo do que toda criança deveria ter. É por isso que eu luto, é por isso que eu estou na política, eu luto por justiça. Eu quero dar às crianças de Jaboatão, às adolescentes de Jaboatão, que a minha filha adolescente, que a minha filha, que é criança, tem uma educação de qualidade, as escolas 100% climatizadas. A gente vê Petrolina, por exemplo, as escolas de Petrolina, grande parte delas não eram climatizadas. Se Petrolina consegue climatizar 100% das suas escolas, por que Jaboatão sendo a segunda cidade mais rica, com o maior orçamento? Não, as escolas estão, por exemplo, eu estive na escola lá em Dom Helder, e eu fui até lá a convite das mães e quando cheguei lá, sequer deixaram a gente entrar, porque não queriam que a gente visse a realidade, mas as mães mostraram foto, as mães contaram para a gente e as crianças estavam desmaiando dentro da sala de aula por conta do calor extremo. Eu sou mãe, eu sei a dificuldade de mandar meu filho para a escola e quando a gente já sabe que numa escola que tem ar-condicionado é difícil, imagina numa escola quente, numa escola sem infraestrutura, numa escola que não tem água, que falta uma merenda de qualidade, que as crianças estão com calor e não tem água para beber, as crianças dizem que tem que levar a garrafinha de água e quando acaba tem que tomar uma água com gosto de cloro. É isso que a gente tem visto por Jaboatão e nós vamos garantir 100% das escolas climatizadas em Jaboatão com toda certeza. temos também a proposta de ampliar a escola em ensino integral que isso é muito bom, é bom para para a família no todo, é bom para a mãe que precisa trabalhar, como é bom também a creche. Eu sou mulher, com toda certeza a mulher, Pedro Paula, ela tem um olhar diferenciado. A gente sabe, a gente precisa muito dos homens, os homens somos nossos aliados, mas a mulher ela vê diferente, ela vê o que ninguém vê, ela vê o detalhe, ela vê o sentimento, ela vê a dor das mães, e eu sei o que é precisar sair trabalhar, ai de mim, ai de mim, se não fosse Val, que fica lá em casa com as minhas filhas, para eu sair para trabalhar, para eu calçar a minha bota e botar o pé na lama todos os dias, ai de mim, se quando minhas filhas eram menores, eu não tivesse as escolinhas, as creches que eu deixei elas, para poder fazer as minhas coisas, então as mães de Jaboatão têm clamado por creches nas suas comunidades, as mães precisam levar também hoje, nós vivemos na era da modernidade, as mães precisam levar recursos para suas casas e não encontram lugares para deixar os seus filhos, então a gente sabe que na creche as mães encontram segurança, as crianças encontram uma alimentação adequada, encontram ali um ambiente onde elas estão sendo cuidadas, e nós estamos propondo isso para todos os jabotoneses na área da educação. Um abraço para a Keila, né? Keila. Deixou a pergunta. Pois bem, deputada, a desigualdade social é também algo que incomoda a todos os brasileiros e Jaboatão não é diferente de outros locais, evidente que a pobreza ela permeia a região metropolitana como um todo, mas existem vários bolsões de pobreza em municípios e Jaboatão existem vários bolsões, você já tem relatado aí em alguns locais que falta infraestrutura, que a comunidade é mais carente, o que você pretende fazer? Sobretudo para a juventude, porque a gente tem percebido a boa parte da juventude ser aliciada pelo mundo das drogas, porque não tem oportunidade em relação, é uma perspectiva de trabalho, de futuro maior. O que a população de Jaboatão poderia esperar? Essa é uma realidade muito forte no nosso município, infelizmente, mas que nós vamos trabalhar muito a partir do ano que vem para mudar isso. Primeiramente, os nossos jovens precisam de qualificação, de capacitação. Eu estive reunido com empresários essa semana e o que eles falaram para a gente foi que as empresas têm as vagas de emprego e que eles estão procurando essas pessoas para trabalhar, só que não encontram mão de obra qualificada. Então, isso é algo que a gente tem sempre ouvido. Por quê? Porque os nossos jovens não têm essa qualificação, eles não são capacitados para suprir aquela necessidade da empresa, para ocupar aquela vaga. Então, nós vamos trabalhar em todas as esferas para qualificar os nossos jovens, para que eles estejam aptos para o mercado de trabalho, para que eles consigam ter o seu primeiro emprego, para que os empregados possam levar o sustento para a sua casa, possam ter dignidade, não se envolvam com drogas, por exemplo, que é uma das coisas também que me toca bastante, é esse envolvimento com drogas. A gente chega e vê nas comunidades, os meninos pequenininhos já, que viram aviãozinho. Por quê? Porque é um dinheiro fácil, infelizmente. É algo que a gente vê eles envolvidos no tráfico porque tem um retorno financeiro muito rápido. E a gente vê a necessidade da geração de empregos urgente no nosso município. E eu digo, Jaboatão será conhecida como a cidade dos empregos. Hoje, nós temos uma prefeitura que não tem parceria com os empresários. Hoje, a prefeitura de Jaboatão ela é rotulada como a empresa inimiga do empresário. Quando deveria ser diferente, muito diferente, os empresários são extremamente na realidade da nossa cidade para movimentar a economia, para que a nossa cidade possa crescer, desenvolver, atrair o turismo. Então, esses empresários que conversam comigo, a gente está trazendo para perto. E eu tenho dito, nós vamos criar o programa Prefeitura Amiga do Empresário, que vai ser, dentro da nossa prefeitura, um setor, Pedro Paulo, que vai conversar com o empresário, que vai dialogar, vai desburocratizar muita coisa, que vai trazer os empresários para perto. Por quê? Porque são eles que geram riqueza para Jaboatão, para qualquer cidade. São eles que vão gerar empregos, por exemplo, que vão fazer os jaboatonenses não precisar ir para Recife trabalhar e para outras cidades trabalhar. O jaboatonense vai poder trabalhar em Jaboatão. Então, os empresários são os nossos aliados, mas a prefeitura de Jaboatão hoje bota os empresários para correr, não conversa, não tem nenhum tipo de diálogo. E aí, o que a gente vê? Por exemplo, as empresas fechando em Jaboatão. Os empresários não têm interesse nenhum em investir no nosso município, por diversos aspectos, não só pela falta de diálogo com a prefeitura, mas para o Jaboatão num todo, pela falta de infraestrutura, por exemplo, eu estive num evento lá no Hotel Dorissol, no Golden Beach, e a gente viu ali, veja, ali é uma área nobre de Jaboatão. E esse hotel virou agora uma parte hotel. Não existe mais turismo em Jaboatão, não tem mais interesse, o Dorissol fechou. Veja, o Hotel, o Golden Beach ali, na orla, numa área nobre de Jaboatão, a gente chegou pisando na lama, na área nobre de Jaboatão, esgoto a céu aberto, uma sujeira, um mau cheiro, um abandono total. Aí a gente diz, se está assim, na área nobre, se o prefeito olha para a área nobre, como é que está lá dentro? Como é que está lá nos curados? Como é que está lá na Moribeca? Como é que está lá na Portelinha, na comunidade do Pavão? Como é que está nos outros lugares? Meu Deus do céu! Antes de chamar o intervalo, eu queria fazer uma pergunta, eu vou dar uma futucada, viu, pré-candidata, Clarissa Tessio. A senhora é chamada pelos seus adversários, pelas posições que a senhora defende, por exemplo, contra o aborto, agora há pouco falou da Guarda Armada, que é outro tema sensível e polêmico, bolsonarista, defensora, até o último fio do cabelo, como uma candidata de ultradireita. Como é que a senhora absorve isso? O que a senhora diria para os seus adversários? eu diria que a minha missão é Jaboatão, que eu não sou nesse momento, eu sou o Jaboatão, eu sou os interesses de Jaboatão, porque o que eu tenho visto, Pedro Paulo, é que o povo de Jaboatão não está nem aí, você acha que esse homem que eu mostrei aqui, que está tentando desentupir esse bueiro aqui, ele está preocupado com Lula, com Bolsonaro, ele está preocupado com qualquer outro tipo de ideologia, de posicionamento? não, ele está preocupado com a dignidade da família dele, com a segurança da família dele, ele está preocupado com a alimentação da família dele, então, mas Ruz, o que eu tenho ouvido do povo, eu quero emprego, o que eu tenho ouvido do povo, eu quero dignidade, eu quero que minha rua seja pavimentada, é isso, aí é o que eu digo, não existe, não existe falta de remédio no posto de direita nem de esquerda, não existe buraco de direita nem de esquerda, em Jaboatão não existe deslizamento de encosta de direita ou de esquerda, não, nós somos um só povo, e o que é bom para a direita e para a esquerda, o que for bom para Jaboatão, seja de direita e de esquerda, a gente vai atrás, se o presidente que estiver no poder for de direita, vou até lá dialogar e trazer recursos para Jaboatão, se for de esquerda, vou do mesmo jeito, o que for bom para Jaboatão é bom para mim também, é assim que a gente pensa, é assim que a gente tem trabalhado, e olha, o sentimento nas ruas, assim, eu costumo sempre dizer, quando a gente chega perto, olha no olho e alcança o coração das pessoas, isso de esquerda e de direita é quebrado no mesmo momento, porque o que nos une é muito maior do que tudo aquilo que separa a gente, às vezes as pessoas, elas olham para mim, tem uma impressão muito ruim, talvez por um corte que foi feito de algo que eu disse ou de um posicionamento meu, ou de uma foto que talvez não agrade, enfim, então as pessoas, elas, elas, de certa forma, tem ali um raio-x da gente um pouco negativo, né, por uma coisa que a imprensa disse, por uma notícia falsa também que é disseminada, né, como acontece muitas vezes, mas quando a gente tem uma oportunidade de, como eu sempre digo e repito, olhar nos olhos e alcançar o coração das pessoas, eu nem preciso de muito, né, isso tudo é quebrado, as pessoas conseguem ver a nossa humanidade, conhecer o meu coração, conhecer as minhas intenções para Jaboatão, e aí tudo isso cai por terra. Muito bem, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com o diálogo, o último bloco do programa aqui na TV Nova Nordeste. Nós estamos de volta com o nosso diálogo, hoje na Sabatina, Clarissa Técio, pré-candidata do Partido Progressista na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Quero lembrar para vocês que hoje, a partir das oito e meia da noite, a gente começa no canal 2, na nossa multiprogramação, e depois, a partir das vinte e três horas, continuamos pelo nosso canal 1, o Festival de Inverno de Garanhuns. Fizemos já o primeiro final de semana e hoje recomeça, né, até o domingo, o evento, o Festival de Inverno de Garanhuns com grandes atrações. Vamos ter grandes nomes hoje no pátio, né, e vocês vão poder acompanhar tudo na nossa transmissão ao vivo, direto da Cidade das Flores. Eu dei uma futucada no final do bloco passado e vou dar uma futucada aos avessos, né, já os seus apoiadores, né, é, lhe enxergam como uma, uma candidata com muitos valores e também, né, uma dessas que a gente poderia classificar terrivelmente evangélica. Isso atrapalha, isso soma na sua candidatura, como é o seu sentimento em relação a isso? Olha, Pedro Paula, eu sou evangélica, assim, com muita alegria e eu não escondo isso de ninguém. Filha do nosso pastor Técio que esteve aqui com a gente durante muito tempo. Sim, já tivemos programa aqui na TV Nova, inclusive eu já apresentei alguns programas também. E o pastor Júnior também, que hoje é deputado. Isso, o meu esposo também é pastor, né, a nossa fé, ela nos leva além do que a gente imagina e nunca escondi, pelo contrário, eu faço questão de expressar a nossa fé porque a fé, ela remove montanhas, a fé, ela faz o impossível acontecer, a fé, ela nos faz enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos materiais. Por exemplo, a minha fé me faz ver um jabotão diferente, a minha fé me faz ver ali a Lagoa do Náutico, a Lagoa Olho d'Água, urbanizada, linda, a minha fé me faz ver tanta coisa que muita gente não acredita mais e não consegue ver. Então, a minha fé, ela, nesse processo todo, ela só une, ela só traz para perto, né, e como gestora, a minha fé, ela não faz diferença nesse sentido porque eu, eu serei a prefeita de todos, de todas as raças, etnias, enfim, independente da orientação sexual, eu serei a prefeita do rico, do pobre, do negro, do branco, serei a prefeita do gay, do hétero, serei a prefeita de todos os jabotunenses, do evangélico, do católico, porque nós somos todos iguais, nós somos só um, nós somos um só povo, as políticas que eu vou desenvolver para a direita, eu vou desenvolver para a esquerda, somos todos irmãos, viemos do pó, voltaremos ao pó, somos um só, então, de jeito nenhum e com toda certeza a nossa fé em Jaboatão vai nos levar a lugares muito altos. Wellington? Deputada, Jaboatão, ela tem algumas vocações econômicas bem definidas, a questão da indústria, a questão dos serviços, mas tem uma vocação que está se perdendo ao longo do tempo por conta de um problema crítico, que é a questão lá do turismo na orla jaboatonense, por conta de ataques de tubarão, e isso aí tem sido uma preocupação de ambulantes, de pessoas que ganham a vida ou que estavam ganhando a vida ali, mas viram isso se acabar ao longo do tempo por conta, sobretudo, dessa questão do tubarão. Como é que a senhora pretende movimentar e impulsionar o turismo? É, olha, nós, eu amo morar em Jaboatão, Jaboatão tem um potencial incrível, a nossa orla, ela tem um potencial turístico ali que a gente não consegue mensurar, mas infelizmente até hoje em Jaboatão nós não tivemos gestores realmente interessados a fazer todo esse processo, a se dedicar, olhar com sensibilidade ali para aquela orla. A orla está abandonada, a gente vai caminhar de noite, por exemplo, a gente chega em lugares ali que estão completamente escuros, então, você anda, vai lá na esquina, o pessoal está fumando maconha em rodinha e isso traz uma sensação muito grande de insegurança para quem está ali naquele local, para os comerciantes, para os moradores daquela região, né, então, é um conjunto de ações, Wellington, que vão fazer toda a diferença para a gente movimentar ali aquela região, por exemplo, como a orla lá em Fortaleza, a gente sabe que a gente pode ampliar aquela área, a gente sabe que a gente pode colocar ali os empresários, parcerias com a iniciativa privada para que haja ali uma maior movimentação na gastronomia também, para que ali possa se tornar um local mais movimentado, iluminação, arborização também, que é uma das reclamações dos moradores ali da orla, a limpeza, a gente também, que está ali, eu sempre que posso estou caminhando ali naquela área, né, quando a gente está animado para também fazer uma caminhada, não é todo dia, mas a gente sempre vê ali a necessidade de limpeza, então, o investimento ali, com toda a certeza, faz toda a diferença, mas infelizmente, a gente vê, o que a gente vê em Jaboatão é falta de vontade, e isso não é só em relação ao desenvolvimento econômico, não é só em relação a outras áreas, mas na saúde, por exemplo, hoje, as mulheres de Jaboatão, elas não podem ter os seus filhos em Jaboatão, hoje, a gente olha para aquela divulgada maternidade, Rita Barradas, né, que também vale lembrar aqui que não foi, a maternidade em Jaboatão não foi só promessa do atual prefeito, mas de prefeitos que passaram também, e que não tiveram a competência de construir uma maternidade digna para as mulheres de Jaboatão, inclusive, essa atual gestão prometeu 40 leitos cirúrgicos para cirurgia cesariana para as mulheres na maternidade Rita Barradas, e não fez até hoje, não cumpriu promessa de reeleição, foi reeleito, e até hoje, a casa de parto Rita Barradas, porque não é maternidade, porque hoje, ela só serve às mulheres de parto normal, e gestantes fora de risco, então as mulheres de Jaboatão não têm segurança de ter os seus filhos ali na casa de parto Rita Barradas, por quê? Porque se tiver alguma intercorrência, Pedro Paulo, elas vão ter que se deslocar para um outro hospital para poder ali cuidar do seu parto, ninguém vai arriscar em perder o seu bebê ou até perder sua vida, então promessa que foi feita, não foi cumprida, e certamente você jaboatonense sabe muito bem que não será cumprida se o grupo que está em Jaboatão continuar por mais quatro anos, as mulheres de Jaboatão vão continuar sem ter assistência à saúde da mulher e sem poder ter os seus bebês em Jaboatão se continuarem lá, inclusive eu também quero lembrar que destinei dois milhões de reais das minhas emendas apenas para a saúde lá na casa de parto Rita Barradas essa musiquinha é sinal do que o programa está terminando mas vou fazer mais uma pergunta aqui do telespectador para a candidata responder rapidinho para a gente deputada temos 3 mil crianças com autismo na fila de espera aqui em Jaboatão dos Guararapes o que a senhora pensa em fazer para resolver essa situação? olha Pedro Paulo é um segmento que eu tenho um carinho enorme a gente inclusive vale lembrar aqui que o nosso partido assumiu um compromisso o nosso líder o presidente do nosso partido deputado Eduardo da Fonte ele fez com que todos os pré-candidatos a prefeitos assumissem um termo de compromisso isso a gente assinou esse termo de compromisso para que todos nós ganhando a eleição o nosso compromisso fossem construir a Casa Azul que é um equipamento para ofertar essas crianças que até hoje estão nessa fila de espera de 3 mil crianças que elas possam ali ter o seu tratamento adequado fonoaudiólogo psicólogo enfim toda aquela equipe multidisciplinar a Casa Azul é um projeto que está no coração do deputado Eduardo da Fonte com toda certeza em Jaboatão nós vamos ter uma Casa Azul para dar esse atendimento às crianças com autismo não só isso a gente sabe a dificuldade também nas escolas que precisam de um assistente terapeuta que não tem também inclusive as crianças estão sem se matricular por conta disso muito bem eu quero agradecer aqui aos nossos companheiros jornalistas do nosso Hélito aqui e também a Dani pela participação no programa neste minuto que falta eu vou deixar a pré-candidata Clarissa Tessio à vontade para as considerações finais eu queria agradecer Pedro Paula a você agradecer a todos que nos acompanharam até agora e dizer a você jaboatonense que muito em breve estarei aí pertinho de você apertando sua mão olhando os seus olhos e falando um pouquinho do que está no meu coração para Jaboatão quero finalizar também deixando um recado para minhas filhas que estão assistindo a programação Clarinha e Maria Alice certamente filhas mamãe vai chegar mais um dia hoje eu vou chegar em casa à noite e tarde e vocês vão estar dormindo como ultimamente tem acontecido mas vocês já compreendem a missão eu estou fazendo isso eu estou com a minha bota que cheia de lama eu estou em Jaboatão e vocês sabem porque a minha missão é cuidar de criancinhas como você Alicinha como você Clarinha para garantir que elas tenham uma educação assim como vocês tem um lanche de qualidade para levar nas escolas uma sala uma sala fresquinha friinha climatizada como a de vocês para garantir saúde e eu só quero aqui filhas dizer a vocês que amo muito e que o dia vocês vão entender perfeitamente porque eu deixei o conforto aí de estar em casa com vocês para ir para a rua vocês vão entender porque eu troquei o meu salto pela bota para me doar pelos 644 mil jaboatonenses obrigado a todos que nos acompanharam e que Deus abençoe Jaboatão que Deus abençoe Pernambuco que Deus abençoe o nosso Brasil é o nosso ponto final a gente agradece também o carinho da audiência de vocês lembrando que amanhã a gente fecha a sabatina com os pré-candidatos a prefeito na cidade de Jaboatão de Guararafes eu faço questão de dizer são pré-candidatos porque ainda não houve a convenção depois da convenção partidária eles serão candidatos a gente vai continuar com essas sabatinas até quando a lei permitir próximo já ao dia de votação muito obrigado a todos amanhã o nosso convidado a partir das 5 da tarde é o atual gestor candidato a reeleição Mano Medeiros até amanhã 5 da tarde se Deus quiser a gente está de volta